Quem é o cantor? Esse é o Cláudio Piseiro, volume 3, tamo botando pra quebrar Puxa aí menino, faz a galera balançar No toca-fita do meu carro Eu coloquei um CD No coltão digital E parece um DVD Para a sua 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 DVD Rafael na guitarra Essa é nossa, hein? É o Cláudio Piseiro Toca aí, Gil Segura, garoto Cláudio Piseiro e companhia Um abraço pro Flávio da FEC Áudio Tamo junto Quando eu passo na rua Todo mundo sai pra ver Meu som é tão digital Que parece um DVD Parece um DVD Parece um DVD Para a sua DVD Para a sua DVD Para a sua DVD Vem, negrona! O som do meu pirula tem qualidade! Se prepara, Bahia, tamo chegando! Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na roça é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Não chora não, bebê! Joga a água, Dona Maria! Cláudio Piseiro e companhia Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na roça é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na roça é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na roça é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na roça é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Chama! 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 Chama Calparador não vira, bebo deitado no caixa Fim de corno no fura, vingapura não vai Eu fui lá num bazinho, fui tomar um alcatrão Safinha vingapura e eu só bebo com limão Calparador não vira, bebo deitado no caixa Fim de corno no fura, vingapura não vai Eu fui lá num bazinho, fui tomar um alcatrão Safinha vingapura e eu só bebo com limão Já 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 bebo com limão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as gatinhas pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as gatinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha, o que eu vou lhe dizer Preste atenção novinha, o que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Simbora Tata, simbora Louro Alô Zé Grande, um abraço meu amigo Alô xadózinho Puxa mais uma Gil Respeita o piseiro É mais uma do DJ Simbora dançar meu povo Simbora Francisco, agarra um aí pra dançar Bora Toninho, bora cantar Cláudio Piseiro, em companhia Bom, pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando, nós botando pra torar Bom, pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As meninas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra torar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, despeita o desmanteiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Eiro, eroeiro, povo gosta do friseiro Poeira levantando o respeito desmantê-lo E é Cláudio o friseiro Forra pra ser bom até que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botando pra torar Forra pra ser bom até que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Eiro, eroeiro, povo gosta do friseiro Eiro, eroeiro, povo gosta do friseiro Poeira levantando Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Eiro, o povo gosta do Cláudio Piseiro Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito e desmantendo O povo gosta disso, pai Bora, Buiú Investe em mim, coração Sucesso deles é baqueiro estilizado Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar que tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Cláudio Piseiro Seu coração tá machucado demais Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar De tanto apanhar Seu coração pedrô Não ama mais ninguém Então amorece esse peito, meu bem E dá outra chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Se iluda não, nega Puxa, Rafael Sucesso do Lão Satana aí, ó Esse é o Piseiro Do Cláudio Piseiro Cláudio Piseiro Vem com mania Amor Eu só quero o seu bem E se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o fim seu E não suporto a ideia Que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto No breu Debaixo do seu heredon Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Quando a pede bater, neguinha Você vai sofrer E para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto No breu Debaixo do seu heredon Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós E vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E o silêncio trazer minha voz E vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Puxa mais um aí, Gil É mais uma do DJ, DJ Ives Solta Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Que a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Que a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Por que tu se engana Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu neguinho, volta E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, porque tu se engana E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama E a cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, porque tu se engana E a cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, volta pro seu nego, volta Vem mais sucesso Sucesso do Gustavo Lima E pra cantar comigo eu chamo ele, Janderson, do Refinados, do Forró Valeu meu parceiro Cláudio Fizeiro, prazer dividir essa canção com você meu brother Cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, lá caindo Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, lá caindo Cê canta demais, menino Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, lá caindo Cê fica milu, milu e me iludindo E eu fico nu, fico nu, lá caindo Muito sucesso pra vocês, refinados do forró! Oh, tem gostoso, menino Essa é do Danyboy, compositor Cláudio Bizeiro e companhia Ontem a noite inteira choveu Chuva dos meus olhos Chuva dos meus olhos Os meus olhos entretencem Que saudade e choro Que saudade e choro Ontem quando ela partiu Empestado e surgiu Da minha janela Entrou na chala, nas sumiu Navegando no rio Eu chorei por ela E pra cantar comigo Eu chamo ele Jorge Do balacobaco do forró Vamos embora meu parceiro Cláudio Bizeiro, papai Onde a noite inteira choveu Chuva dos meus olhos Chuva dos meus olhos Chuva dos meus olhos Os meus olhos entretencem Que saudade e choro Que saudade e choro Que saudade e choro Mas eu nadei nos rios e eu chorei por elas Se o banco de trás vira rede, eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça, a janela vai tremer a rua, a dona Desculpe minha lombra, vou descer em sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, vou descer em sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza, eu elevo o nível De mim se pode esperar tudo, menos disso que cê tá pensando agora é o resumo É muito mais que uma longa história pra contar, é o sabor do desprazer, a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica, ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá quebrar, estatística deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, que a lama atrapalhava o sol e eu sentia em brilhar A vida amedrontava, mas se tem a viela escura, mas me provoca a loucura, é só mais um andar de blá Se o banco de trás vira rei, se eu ia repetir várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça, a janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra, vou descer em sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza eu, ela é o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, vou descer em sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza eu, ela é o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, vou descer em sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza eu, ela é o nível do imprevisível Se o banco de trás vira rei Chega a repetir várias vezes esse som Daqui pra quarta é louça A janela vai tremer a rua Desculpe minha lombra Toda essa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elego o nível do inferno visível Desculpe minha lombra Toda essa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elego o nível do inferno visível O saco da forrada legal Cláudio Piseiro em companhia Fui dançar um piseiro na Bahia Eu daqui forró de lascar E eu no chamego com as meninas Até o dia clarear O giro puxando um forrozão E eu na suadeira sem parar O piseiro é quente e arrochado Que faz a galera balançar Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora pode entrar Fala que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Fui dançar num piseiro na Bahia Que daqui forró de lascar E eu no chamego com as meninas Até o dia clarear Fugiu com o chão no forrozão E eu na suadeira sem parar O piseiro é quente, é arrochado E faz a galera balançar Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro 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 Tu gosta da sacanagem Ja, 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 ja Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau